Oi, gente! Vim ensinar vocês a fazer uma saia midi franzidinha embaixo. Então, eu vou partir no meio aí, né? Vai ficar 50-50. Eu comprei 1 metro de tecido. A parte de cima tem que ser menor do que a de baixo, porque a gente vai franzir e vai emendar aí. E pra franzir na máquina, tem que colocar ali no 5, tá? Agora, eu tô aí franzindo, né? Pra franzir, você nem precisa puxar o tecido. É só deixar ele indo, que já vai franzir. Ou você também pode ir puxando a linha. E aí, depois, é só emendar naquela parte de cima. E vou colocar o elástico lá em cima também, na cintura. E já tá pronta. Ó, aí eu fiz a barrinha, né? Da saia. Costurei ali o franzido. E ali em cima tá o elástico. E ela ficou linda no corpo. Eu vou botar pra vocês verem. E ficou assim, gente. Super linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram. Beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!